A artrite reumatoide se caracteriza pelo ataque do sistema imunológico às nossas articulações, o que provoca inchaço, rigidez e dores que acabam por limitar os movimentos do indivíduo. O avanço das inflamações, quando a doença não é controlada, pode até causar deformidades e degeneração nos ossos. Sintomas Os sintomas da artrite reumatoide são, principalmente, dores e inchaços nas articulações, rigidez e dificuldade de movimentação. Podem aparecer também episódios de febre baixa, redução do apetite e cansaço excessivo. Diagnóstico O diagnóstico da artrite reumatoide é confirmado por um reumatologista, por meio do exame clínico, de radiografias das articulações e eventuais exames de sangue. Tratamento A artrite reumatoide não tem cura, mas são várias as classes de medicamentos utilizadas para amenizar os sintomas, como os anti-inflamatórios e remédios que atuam nas células de defesa do corpo. É preciso, também, adotar hábitos saudáveis que envolvam a prática regular de atividade física para garantir uma saúde maior às articulações. A artrite reumatoide é confirmada por um reumatório que atuam nas células de defesa de sangue.